Sabe aquele grande amigo que fica feliz com o outro, com o sucesso do outro? Pois é, o Zezé foi na casa do Joãozinho mais o Ivan Borgatti e ele acabou aqui olhando ali o banheiro que foi feito para o Joãozinho e dessa forma ele ficou super feliz em ver um banheiro lindo, arrumado, na cerâmica ali e bem organizado. E ele fala para o Joãozinho que o Ivan também fez lá na casa dele um banheiro e ajeitou a casa dele e ficou feliz. Um dia de reunião entre eles ali, o Joãozinho, o Tio Clóvis e o Ivan Borgatti dessa forma trazendo alegria, cada um para si ali trazendo alegria, conversando, interagindo dessa forma é a vida mineira. Eles que gostam de palestrar, conversar, de estar sempre junto ali trazendo e mostrando a cada dia o que é feito um pelo outro. O Joãozinho, um homem guerreiro, batalhador e também o Zezé. O Zezé, qual tem uma grande história, maravilhosa. E dessa forma a gente foi à visita do Zezé com o Tio Clóvis e o Ivan na casa do Joãozinho. Lembrando que agora o Zezé está sempre viajando com o Ivan Borgatti para visitar as pessoas as quais fazem parte do canal, dessa forma trazendo alegria. A gente já viu um vídeo aí bem legal do Zezé de Clóvis visitando a menina da mata e agora visitando o Joãozinho dessa forma, trazendo alegria e ficando surpreso também com o que o Ivan Borgatti e os inscritos têm feito pelo Joãozinho. Então se você já está feliz com isso, fale aí nos comentários, ok? Deixe seu comentário, compartilhe o vídeo agora mesmo no seu WhatsApp assim também para trazer alegria para mais pessoas conhecerem o Joãozinho e o Zezé.